Olá, meus amores! Seja muito bem-vinda ao nosso cantinho, ao nosso canal Ateliê da Leoa. Eu trago pra vocês hoje, tá? Um vlog bônus, onde eu quero compartilhar com vocês, tá? A minha experiência que eu estou tendo com a minha primeira ação de vendas, com esses trabalhinhos aqui, que são os tapetes econômicos, né? Fácil e lucrativos. Por que que eles são lucrativos? Porque eles são tapetes que eu confecciono bem rapidinho mesmo, em duas horas, duas horas e meia. E detalhe, eu confeccionei esses dois trabalhos aqui com sobrinhas. Então, é realmente lucrando com as sobras, né? Com as sobrinhas. E eu já tenho aí vlogs anteriores, né? Passando pra vocês todos os detalhes e informações das duas peças. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, caso você ainda não tenha acompanhado, tá? O vlog aí, bem explicativo, dos dois trabalhos aqui. Um é tapete espiral com flores catavento, o outro é o tapete rafaela, tá? Os dois são tapetes econômicos e tapetes bem rápido e fácil de ser confeccionado. E praticamente aqui eu estou tendo um lucro, né? De mais de 90%. E além de tudo isso, deles serem econômicos, né? E bem prático, rápido de confeccionar. Eles também são muito lucrativos. Aonde a gente consegue tá lucrando aí com esses modelinhos aqui, ó. Com as sobrinhas. Então, vai tá aí na descrição desse vídeo, tá? Os dois vlogs pra que você consiga realmente acompanhar e estar se inspirando e estar lucrando com as suas sobrinhas. Então, eu comecei a minha ação de venda, né? Na segunda-feira, dia 14 de março. Fui lá, eu já tinha foto dos trabalhos, né? Como eu disse, esse aqui eu já tinha confeccionado ele há algum tempinho. Mas, realmente, devido a demanda aqui de serviço, de encomendas e também os outros setores, eu estava sem tempo de estar colocando aí um anúncio mais detalhado. Que é o quê? Descrição nas fotos, né? Com as seguintes descrições. Descrição da peça, de medidas, cores, né? E até mesmo colocar ali escancarado o valor. É muito importante, amores. As clientes, elas não querem perder tempo em estar te notificando toda hora, perguntando valores. Então, elas preferem realmente, de verdade, já dar de cara ali com o valor. Pra ver se realmente, né? Cai na graça dela, no gosto dela de estar adquirindo aquele produto. Então, eu tirei um tempinho na segunda-feira pra fazer isso. Fui lá, anunciei eles. E mais importante ainda, eu sempre coloco ali na descrição dos meus trabalhos, das minhas fotos, né? Quais são os materiais utilizados, né? Em todos os trabalhos feitos aqui pelo Ateliê da Leoa. Que são os materiais de altíssima qualidade, material padrão. Aqui a gente só utiliza, né? A marca de qualidade, barbantes, crochete, caia e cia. Então, coloquei isso também. Eu gosto de trabalhar com essa transparência pra minhas clientes. Afinal, né? Eu tenho aqui a minha parceira do nosso canal. Como vocês sabem, eu represento a marca nas vendas aí de atacado e varejo. Então, caso você também tá chegando aqui agora, conhecendo o nosso canal, ainda não sabe da grande novidade. Eu já vou dizer pra vocês que temos promoção, mega promoção de oportunidade de você estar montando aí o seu ateliê ou renovando o seu estoque. Ou você, lojista, estar adquirindo aqui os produtos de qualidade da barbantes, crochete, caia e cia. E tá levando aí nas prateleiras da sua loja. Então, vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o meu contato, o contato da Leoa, pra você chamar aí e fazer o seu orçamento. E a gente vai dar o atendimento aí necessário que realmente você necessita aí pro seu cantinho ou pra sua loja. Então, é só clicar na descrição também que tem o contato pra tá adquirindo os produtos de qualidade da barbantes, crochete, caia e cia. E melhor ainda, trabalhamos com atacado e varejo. E no atacado estamos com a mega promoção de oportunidade que está acabando. Amores, vou estar pesando aqui os dois tapetinhos econômicos novamente. E no decorrer desse vlog, eu vou estar passando algumas dicas bem importantes. E também vou estar mostrando como que eu embalo, né, as minhas peças pra tá indo aí pra casinha da minha cliente. Então, é bem importante que você acompanhe esse vlog até o final, pra que você não perca aí nenhuma dica. E também acompanhe aí todos os detalhes. Então, bem rapidinho mesmo, nossa famosa já está aqui, ó, ligadinha. Tô segurando o celular com uma mão só, tá? Por isso que tá tremendo um pouquinho. Ó, um tapetinho, tá? O tapete espiral com flores, catavento. Ficou pesando aqui, ó, 310 gramas. E o outro ficou pesando, né, o tapete Rafaela com flores catavento, tá? Ele ficou pesando 348 gramas. Então, os dois ficou pesando 658 gramas, os dois tapetinhos econômicos. Então, agora eu vou abrir eles novamente pra vocês verem rapidinho e já vou falar pra vocês como que eu fiz a minha ação de vendas. E eu vendi esses dois modelinhos aqui em menos de uma hora e meia, tá? Foi bem rapidinho mesmo. Anunciei e vendi. E vou estar falando pra vocês. Amores, então, o resultado aqui do Ateliê da Leoa, do primeiro dia de ação de vendas, tá? Dia 14 de março de 2022, na segunda-feira, foi a venda aqui desses dois tapetinhos. Eu postei, né, em menos de uma hora e meia, eu consegui tá vendendo esses dois modelinhos. O tapete Rafaela Camargo e o tapete espiral com flores. Eu coloquei aí, né, ele já tinha fotos nas redes sociais, mas eu fui lá, coloquei a descrição das peças, coloquei tudo explicadinho pras clientes, coloquei valores. Esse aqui, mesmo sem as descrições, ele estava fazendo muito sucesso nas redes sociais. Várias clientes entraram em contato querendo adquirir ele, mas por ser uma data fora de pagamento, né, muitas queriam reserva. Eu costumo sempre dizer que valores promocionais, eu não costumo a trabalhar com reserva. A não ser que seja um pedido aí bem grande da cliente, né, de várias prontas entregas, e ela realmente seja uma cliente anual, e ela me dê aí um sinal pra estar reservando. Aí, realmente, eu acabo guardando ali pra ela, pra que ela não perca a oportunidade. Mas, graças a Deus, isso é muito raro aqui no Ateliê da Leoa, né, geralmente quando elas veem aí as peças com valores de oferta, elas realmente já adquiriam os produtos delas, afinal é uma pronta entrega. Então, é gostou, olhou, levou e pagou, não é mesmo, amores? Então, essa cliente, ela gostou do rosa e ela queria outro igual, mas eu só tinha o tapete de Rafaela no momento, só uma peça. E aí, eu ofereci pra ela aqui, ó, o espiral com flores e ela também gostou e já adquiriu os dois. Então, veja, a importância das qualidades da foto, tá, isso é muito importante, conta muito. E também a descrição das peças, porque as clientes, elas gostam que a gente trabalhe aí com transparência no que a gente está ofertando, no que a gente está vendendo, né, elas não gostam realmente de estar ali chamando e perguntando detalhes. Então, isso também facilita muito, porque se a cliente te chamar aí a respeito de qualquer modelinho, você já sabe que é porque ela gostou muito e ela tem interesse em adquirir aquele produto, ou seja, a sua peça artesanal. Então, eu vendi cada um aqui, ó, por R$25, tá? O tapete espiral, vocês viram que é menor e esse aqui é um pouquinho maior. Mas, eu vendi realmente os dois pelo mesmo valor, R$25, estou com essa ação de vendas. Então, pra mim, não tá me importando muito aqui o tamanho. Afinal, eu confecciono tanto esse modelo, Rafaela, tanto o espiral em menos de duas horas e meia. Então, pra mim aqui, eu tive um lucro, tá? Bem bacana, de quase 100%. Vamos supor que saiu aqui cada um na média de R$5, porque eu utilizei sobrinhas. Então, eu tive um lucro aí na segunda-feira, só com pronta entrega, tá? De R$40. Pra mim, amores, tá ótimo. Por ter sido aí o meu primeiro dia que eu realmente peguei firme em divulgar, né, o meu trabalho, eu achei que foi uma venda bem legal. Afinal, eu não anunciei ainda tudo que eu tenho aqui disponível. Eu só anunciei, acho que foi os dois e mais um modelinho, que é o preto com rosa. Então, a cliente realmente, ela tava ali só com essas três opções. E das três, eu vendi dois, em menos de uma hora e meia. Então, me fale aí se você gostou do resultado. Lembrando que valores, tá? Eu já fiz o vlog aí detalhado, quando eu fiz aquele vlog do tapete espiral econômico, né, com flores catavento. Valores, varia muito aí de região pra região. Você sabe com qual realidade você tem que trabalhar, né? Eu, além de produzir muita pronta entrega, eu tenho as minhas clientes anuais, onde eu produzo encomendas que são elaboradas, como eu já disse. Então, pra mim, isso aqui de pronta entrega, com sobrinhas, tapetes econômicos, são realmente uma segunda renda que eu adapto aqui pro meu cantinho, pro meu ateliê. Então, eu gosto de trabalhar com essa promoção, com essas ações de vendas. Então, através aqui, ó, desses dois que eu vendi pra cliente, eu tenho certeza que vai vir mais pessoas aí querendo adquirir, né, as peças aqui do Ateliê da Leoa e também a própria cliente pode estar indicando aí pras amigas delas, pra família dela e também ela pode voltar novamente querendo adquirir aí mais tapetinhos, mais jogos. Então, é tudo de caso pensado, amores. É trabalhando com a cabeça. Eu ganho pouquinho aqui hoje, mas eu adquiro aí novas clientes, novas vendas, e é assim que eu sigo pensando aqui com a minha empresa, com o meu cantinho, com o meu ateliê. E sempre dá muito certo. Amores, eu espero de verdade que você tenha chegado aqui nesse vídeo até o final, tá? Agora eu vou estar embalando aqui as peças que foram vendidas, né, no meu primeiro dia aí de ação de vendas, em menos de uma hora e meia. E vou estar mostrando pra vocês como que é a embalagem, né, que até o momento o Ateliê da Leoa, ele faz as entregas, principalmente aqui da região, como que é as embalagens, tá? É tudo muito simples. Então, até o momento estamos assim. Eu costumo deixar todas as peças ali no meu estoque, todas embaladas, pra não adquirirem aí poeira, né, ou de repente, né, alguma sujeirinha. Então, eu separo aí tapetes avulso com avulso, jogo de banheiro com jogo de banheiro, deixo tudo uma pilha ali embaladinho. Mas, logo mais, eu venho trazendo um vlog mostrando também tudo isso pra vocês, se vocês assim quiserem. Mas, antes de embalar tudo, tá, eu passo o meu cheirinho aqui, ó, pra chegar aí na casinha da cliente com aquele cheirinho maravilhoso. E depois eu embalo ali nas minhas embalagens, bem simples, que eu vou estar mostrando e explicando pra vocês agora no final. Então, vamos embalar aqui essas peças lindas, maravilhosas, que foram vendidas aí com sucesso no primeiro dia de ação de vendas, em menos de uma hora e meia. Let's go, vamos embalar. Prontinho, meus amores, tá aqui, ó, a sacolinha bem simples, tá, que eu compro aí na casa de embalagens, tá, na cor de rosa, ela é rosa pink. É que aqui no vídeo ela parece um lilás, né, um meio rocheado, mas ela é rosa pink. E aí tá aqui, ó, embalagem bem simplesinha mesmo, também compro na casa de embalagens. Eu ainda não coloco, né, etiquetas, nem logos, nada. Aqueles papelzinho que é tipo um lembrete aí pras clientes de lavagem. Eu tô providenciando essa parte aí, né, de personalizado. Mas é assim mesmo, tudo muito simples, ó. E o que importa, como sempre as minhas clientes dizem, é o conteúdo que tem dentro. Não é verdade? Que é essas lindezas aqui. Mas, claro, eu quero também as minhas etiquetas, eu quero também as minhas logos, né, uma sacolinha aí, quem sabe, personalizada. Mas, até o momento, é um passinho de cada vez. Então, é assim que a gente manda aqui do Ateliê da Leoa para as clientes, né, com o maior amor e o maior carinho do mundo. E eu tô mega feliz aqui com o resultado, né, das minhas vendas aí de segunda, aonde eu comecei as minhas ações de vendas. Então, o nosso vídeo foi esse de hoje, tá, o nosso vlog. Eu espero imensamente que você tenha gostado, que tenha inspirado aí você de alguma forma, né. Talvez você estivesse aí desmotivado com suas vendas, ou até mesmo elas estejam aí bem devagar, né. Mas eu espero que Deus abençoe aí as suas vendas, abençoe suas mãos, que você produza bastante. E é isso, amores. É persistir, né, afinal, a gente trabalha com o que a gente ama. E uma hora vende sim. É só a gente acreditar aí com fé e trabalhar direitinho. Então, vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like bem bacana aqui pro nosso cantinho, pro nosso canal. E, amores, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E um grande beijo a todos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.